Estreando um quadro novo aqui no canal, que é o de olho na composição Eu vou trazer alguma composição específica e explicar o ponto forte dela, os pontos fracos Como ela funciona na teoria e depois vou mostrar uma batalha minha ao vivo, na arena ou no torneio Onde eu achar que vale a pena Mostrando o que você tem que fazer, quais habilidades usar, por que usar Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e vambora E aí pessoal, aqui é o Kelp, trazendo para vocês mais um vídeo de Age of Magic Hoje eu estou com um cenário um pouco diferente porque eu não estou gravando de casa Mas depois normaliza Eu vou abrir esse quadro falando da composição do Bomb Squad Que é o time de dano em área, muito conhecido aí, o time Bomb Eu vou explicar como que ele funciona exatamente Algumas variações que pode ter nesse Bomb E depois eu vou tentar mostrar uma luta minha, utilizando ele Para vocês verem realmente em prática O time Bomb surgiu originalmente como uma resposta para time de Ladinos Que estavam surgindo no meta um tempo atrás Os Ladinos, eles davam muito dano E eram muito bons contra heróis de cura Por causa de corta-cura do queijo, travar a habilidade da Maedbe O time Bomb surgiu como resposta porque os Ladinos tem muito dano Só que eles são muito frágil Então eles têm pouca vida, pouca resistência E o time Bomb surgiu justamente que seria uma explosão de dano em área Para limpar esse time logo Com o passar do tempo, surgimento de heróis E descobrimento de novas sinergias Mudança de meta O time Bomb foi aprimorando Então eu vou trazer a essência do time Como que ele pode ser usado Sem você ter todas as peças do time Bomb padrão E algumas variações que tem A essência do time Bomb se resume nesses dois personagens A Vidente e o Sacerdote Por quê? A Vidente, ela tem as habilidades dela das moscas Que dão dano em área E principalmente, ela aplica a marca de curandeiro Ela coloca a marca de curandeiro Que o próximo dano de um curandeiro Vai dar o dobro de dano Então, como que é a ideia? Ela usar essas habilidades das moscas Marcando todos os inimigos com a marca de curandeiro Para quem não entende como funcionam as marcas Eu tenho um vídeo que vai estar aqui em cima Explicando direitinho E ela vai colocar a marca de curandeiro Para dobrar o dano do próximo curandeiro Que bater nesses inimigos E aí o Sacerdote entra em ação Utilizando a habilidade de sugar a vida de todos os inimigos E vai dar o dobro de dano Então tem essa explosão Que é o dano da Vidente das moscas Mais o dano do Sacerdote Então, essa é a essência do time Bomb Originalmente, a galera usava esses quatro Complementando com o Rock e com o Mago de Sangue O Rock é muito importante Para ganhar tempo Para você conseguir fazer o combo funcionar Porque ele tem o pular turno em área Ele é rápido Então ele consegue pular o turno da galera Fazendo você poder atacar E montar o combo direitinho E o Mago de Sangue Ele vinha como resposta Para curandeiros Por conta do corta cura que ele tem Originalmente, ele não vinha como resposta Para aumentar o dano da Vidente Porque para quem não sabe As moscas da Vidente Quanto mais buffs ou debuffs o inimigo tem Mais dano causa E o Mago ele coloca muitos debuffs Só que originalmente ele não vinha como resposta para isso Porque o fato dele atacar depois da Vidente Os dois maximizados A Vidente é mais rápida Então o fato de ele atacar depois Você ter que esperar um turno para fazer o combo inteiro É ruim Então a galera usava o combo direto Que já era o suficiente E ele vinha no final Só para cortar a cura E ninguém conseguia se curar Aí você finalizava a luta E com esses quatro A complementação era Geralmente algum herói Que tinha alguma defesa Podia ser uma zariel Uma sortuda E principalmente O Siegfried Por que ele era muito importante? Porque um dos maiores counters desse time Era a Maedbe Porque ela trava a habilidade Da Vidente ou do Sacerdote Atrapalhando o combo E como o Siegfried já começa com o provocar Então a Maedbe é forçada A travar ele Por isso que ele era muito usado E esse era o Bomb principal O padrão Deve funcionar até hoje sim Se você conseguir tiver Desde o início Não tiver acesso aos outros Complementações do Bomb Que eu vou falar E ele funciona legal Mas aí vem Um upgrade Que fizeram para esse time Bomb Que até apelidaram de Nuclear Squad Tem o Bomb E o Nuclear Que é com a chegada Do Imperador de Sang Descobriram esse time Muito interessante Que ele funciona muito legal Até hoje Você consegue ver ele funcionando muito bem Lembrando que o Imperador Tem que ficar na posição 1 Por causa da habilidade de líder dele E por que ele entrou muito bem nesse time? Porque ele é um herói Que ajuda muito os mortos-vivos E nesse time Bomb Tem dois mortos-vivos Que são o Sacerdote e o Mago E o que ele faz? Ele dá muitos atributos Ele sinergiza muito bem Eu fiz um vídeo também sobre o Imperador de Sangue Quem não viu está aqui em cima E ele sinergiza muito bem E ele faz com que os mortos-vivos ganhem velocidade E o que foi muito importante isso? Justamente Que eu falei anteriormente Que a Vidente Ela dá mais dano na habilidade das Moscas Quanto mais debuffs o inimigo tiver E o Mago de Sangue Junto com o Imperador Ele consegue atacar antes da Vidente Você consegue colocar os debuffs Antes da Vidente jogar Aí ela vai dar muito dano Mais do que daria sem os debuffs E depois o Sacerdote finaliza O Sacerdote Ele também acaba atacando antes dela Mas não tem muito problema nisso É um time que funciona muito bem Esse time redondinho Não tem muito o que mudar aqui Talvez trocar um Rock Para um Siegfried Se precisar Por conta da Edby Ou do Mabelara Mas Esse time em si Ele funciona muito bem E eu vou mostrar para vocês As variações que surgiam Era muito Antes do Imperador Que a galera Usava junto com Infernos Javi Súcubo Muito herói assim Que tinha alguma utilidade Ou algum dano em área Para entrar no lugar Ou do Mago de Sangue Ou do Siegfried Ou do Rock Porque a essência Como eu disse Era Vidente e o Sacerdote O resto era complementação Mas Esses quatro aí Principalmente Foram o que mais Tinha garantia De ganhar dos outros times E aí veio O Imperador de Sangue Para melhorar Eu vou mostrar para vocês Como que usa esse time Na arena Ou no torneio Então vamos embora Estou aqui numa luta No torneio Enfrentando um time De Bárbaros Como Denaya Lua de Prata Sortuda Assassina e Belara É um time bem usado Então É um time Do meta atual Vou mostrar para vocês Como funciona esse combo Primeira coisa que você tem que fazer O primeiro que vai atacar O Imperador Você usa A segunda habilidade Em algum dos curandeiros De preferência O que você quer matar primeiro Então geralmente A Sortuda Ou Mazariel Ou Ano de Prata E você usa Que ele vai dar Alguns debuffs E vai fazer ela Ficar visível Depois O Rock Vai atacar Está vendo que o Sacerdote Tomou um dano Teve as skills travadas Isso atrapalha Mas Dá para ganhar Mesmo assim Você usa Para pular turno De todo mundo Beleza Agora O Mago de Sangue Vai colocar os debuffs Que seria Essa habilidade aqui Ele coloca Um monte de debuffs Do inimigo Vai lá E coloca Os debuffs E aí é evidente Você usa A última skill Para aumentar O crítico Então Você usa a última Ela vai jogar de novo E você usa As moscas Que ele vai justamente Colocar a marca De curandeiro Deu um dano Altíssimo Porque os inimigos Tem muitos debuffs Então ele dá um dano Muito grande Depois você vem Com o Imperador Usa essa habilidade Geralmente Você usa Em quem Está com mais vida Sobrando Porque ele vai fazer Os Mortos vivos Atacarem Então Quem está com mais vida Sobrando Você usa naquele cara Para diminuir a vida E você conseguir Explodir todo mundo junto Nesse caso Como está todo mundo Com pouca Eu vou matar logo A sortuda Para ficar livre dela Ela não revive ninguém E tudo mais Então vou usar nela E os mortos vivos Vão lá e matam Aí Vai Vim o Mago de Sangue de novo Os sacerdotes Vocês perceberam Que ele não jogou Porque ele tomou Um pular turno E tudo mais Mas No caso dele Nunca use Essa habilidade Aqui Antes do sacerdote Estourar as marcas De todo mundo Por que? Porque essa habilidade Ela também coloca Uma marca Que é de morto vivo Se ela coloca Essa Essas marcas Somem De curandeiro Então você não vai Querer tirar as marcas De curandeiro Porque elas são Essenciais para o combo Então você pode usar Essa última aqui Ou a primeira Geralmente a última Aqui para dar Mais atributos Para os seus heróis E o rock Vem Com dano em área Você consegue Praticamente finalizar A luta Bom Eu vou aqui Numa outra luta Utilizando o mesmo time Agora enfrentando Um time De arcontes Sem artos Então é um time Composto por Helios Magnos Tiros A sacrif E o mazariel Então vamos lá O herói Que eu quero matar Primeiro Vai ser a sacrif Vou usar Nela Pula turno De todo mundo Agora O Mago de sangue Vai colocar os Debuffs Aqui Como O sacerdote Não teve o turno Pulado por ninguém Ele joga antes Da vidente Então como eu falei Você não vai Querer usar Essa habilidade De sugar Todo mundo Porque você precisa Das marcas Então você pode usar A primeira ou a última Geralmente a galera Usa a última Porque aumenta a armadura Então Aumenta a armadura Dos aliados A vidente Vai vir Dar o dano Das moscas Muito alto E você vem usar Essa segunda Essa última habilidade Aqui Você não precisa Usar essa aqui ainda Usa essa terceira Do imperador Em quem está com mais vida Nesse caso Só tem como usar Ativar no magnus Porque ele provocou Agora você Vem com o rock Dá um pouco mais De dano Como eu falei O mago de sangue Você não vai querer Usar essa Para não tirar As marcas Então você vem Empurra todo mundo E vem o sacerdote Para limpar A luta Com a segunda Habilidade dele De sugar E dar o dano Na marca Praticamente Limpou Agora eu vou matar Azariel E só falta ele Acabou a luta Bem simples Muito tranquilo Agora eu vou mostrar Para vocês Uma luta Onde eu enfrentei Um time de bárbaros Só que aí eu troquei O rock Pelo Siegfried Justamente Por conta da Belara E ela trava Skill Então Para ajudar E eu vou mostrar Para vocês Primeiramente Eu uso A segunda habilidade De imperador Na sacrif Normal Aí o mago de sangue Vai colocar Os debuffs Sacerdote Como você não pode Usar a segunda Habilidade dele Eu dei um ataque Normal Avidente Vou utilizar As moscas Normal E coloquei As marcas Teve o counter Da Denaya Mas ok Aí o que eu fiz Agora Sabia que a Belara Ela já tinha usado Uma habilidade De travar E ela ainda Tinha uma outra Que travava a habilidade Então se ela usasse Numa vidente Ou no sacerdote Ia estragar o combo Eu sei também Que a última habilidade Do imperador Que ele puxa As pessoas Aliados Ele não pode sofrer Nenhum Travamento de skill Nenhum debuff Nem nada assim Então O que eu fiz Nesse caso Foi justamente Usar isso Para Belara Atacar ele Com essa habilidade De travar E desperdiçar Essa habilidade nele E não travar Um dos meus essenciais Aí eu ataco Normal com ele Que só tem como Atacar com a habilidade Básica E volta Para o time Aí o sacerdote Vai lá Dar um dano em área Ele errou Alguns heróis Mas consegui Mas consegui Pelo menos Bater Na Denai E na Belara E depois É basicamente Só finalizar Com o que falta Essa duta Foi um pouquinho Mais chata Porque a Vidente Morreu E eu não consegui Dar tanto dano Como eu gostaria Deu erro Na sacrif E tal Mas Sobrando esses dois A sacrif E o Magnus É só finalizar Tranquilo Então essa É uma utilidade Do Siegfried No início Para atrapalhar A Belara De travar O sacerdote E também O Imperador Você pode ter Essa estratégia De utilizar A última habilidade Dele Como uma forma Defensiva De segurar Algum Algum debuff Ou algum Travamento de skill Ou alguma coisa Assim Que o seu inimigo Tiver Então É São utilidades Do time Bomb É Que ele é Muito Ele é muito bom Contra Bárbaros Se você tiver Eladinos Muito bom Funciona também Contra Contra o time De Arcontes Que vocês viram Principalmente Sem Arthos Com Arthos Já fica um pouco Mais chato Que tem mais escudo Ele faz o tiro Os atacantes Do Rock Então ele pode Atrapalhar muito O combo Mas Também funciona Já vi funcionando Já vi ganhando É Então assim É um time Muito forte É um time Relativamente fácil De você jogar Contra Porque a inteligência Artificial Não usa muito bem Ele Porque tem toda Uma sequência De habilidades Que você precisa usar Não é recomendado Você deixar ele Por último Para ficar de defesa Mas Ele é um time Muito interessante De você usar Funciona contra vários Times do meta Então É uma recomendação Legal E bom Essas foram Minhas explicações Minhas análises Do time Bomb Espero que vocês Tenham gostado Deixe nos comentários O que vocês acham Desse time Se vocês tem Se vocês usam Gostam Não gostam Contra quem Que é bom Contra quem Não é Também se vocês Gostaram do quadro Do canal Sobre as composições Quais composições Vocês gostariam De ver E É só deixar aí Nos comentários Deixe seu like Se inscreva no canal Me ajuda muito E Eu espero vocês No próximo vídeo Um abraço E até lá Tchau